1 2 mil 2 mil Sai da frente, lá vem eles minha gente, agora o chumbo é quente, eles tem toda razão Não fique aí se não quiser virar de fundo, ir pra cidade dos pés juntos dentro de um lindo caixão Um perdeu o querido pai, o outro perdeu o irmão, os dois querem os bandidos pra levá-los à prisão Se os bandidos resistirem a tirarem de repente, se sabe quem puder porque daí é chumbo Funk antigo, original, a melhor página de funk de Recife Sai da frente, lá vem eles minha gente, agora o chumbo é quente, eles tem toda razão Não fique aí se não quiser virar de fundo, ir pra cidade dos pés juntos dentro de um lindo caixão Um perdeu o querido pai, o outro perdeu o irmão, os dois querem os bandidos pra levá-los à prisão Se os bandidos resistirem a tirarem de repente, se sabe quem puder porque daí é chumbo quente RADO FAKMEDLANG RADO FAKMEDLANG RADO FAKMEDLANG RADO FAKMEDLANG RADO FAKMEDLANG RADO FAKMEDLANG